Música A paz por Deus Bom dia Glorifica bem forte Se é Deus maravilhoso Maravilhoso Levante as suas mãos para o céu Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu vim aqui Nessa manhã Para buscar a tua presença E tenho certeza Que saio daqui Abençoado Transformado Para a glória Do Senhor Jesus Põe a mão no coração Feche os olhos Esqueça o mundo lá fora E vamos adorar esse Deus Maravilhoso Esqueça o mundo E busque a presença Desse Deus Maravilhoso Pois bem vindo aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra teu vento aqui Sobra teu vento aqui O Mateu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua Sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Que o teu nome desça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome desça Vem me incendiar 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 Jesus, apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Sim, meu Deus Apareça, meu Deus Como a Tua Palavra diz Buscar-me eis e me achareis Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós entramos na Tua presença, meu Deus Porque queremos que o Senhor venha Aparecer, meu Pai Em forma de milagres De mudanças, meu Deus De transformações Com a Tua Palavra mesmo, meu Pai Ela nos diz Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Perdoa as nossas falhas Os nossos erros Tira do nosso coração Tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus Tudo aquilo que não provém de Ti Que possa impedir, meu Deus Da nossa oração Da nossa adoração Chegar aos Teus ouvirmos Que o Senhor venha, meu Pai Nessa manhã Venha fazer morada Em nosso coração O Senhor tem o meu coração Como o Teu altar Meu Deus, eu Te convido, meu Pai Meu Deus, eu Te suplico Que o Senhor venha E faça morada, meu Deus No meu coração Pois sem o Senhor Eu não sou nada Sem o Senhor, meu Deus Nada podemos Por isso nós Viemos reconhecer, meu Pai A Tua grandeza Viemos reconhecer o Teu poder Em o nome do Senhor Jesus Visita-me nesse momento, meu Pai Cada coração Cada pensamento Pois o Senhor sabe, meu Deus O que se passa na vida deste homem E dessa mulher E dessa mulher Meu Deus E essa pessoa Não pode sair daqui hoje, meu Pai Da mesma forma Que ela chegou Não, meu Deus Não pode ser em vão A vida dessa pessoa A Tua casa, meu Deus A Tua casa, meu Deus Mas que ela seja tocada Que ela seja envolvida, meu Deus Pelo Teu poder Pela Tua presença Pela Tua misericórdia Pela Tua misericórdia Quando orou ao Senhor Quando clamou em espírito e em verdade Que assim também, meu Deus Que assim também, meu Deus O Senhor venha e convida Desse semblante, triste, abatido Angustiado, meu Deus E traga alegria Traga paz Do refrigério Para essa alma Ouça, meu Deus O nosso clamor Ouça, meu Deus O clamor deste homem Desta mulher Em o nome do Senhor Jesus Na mesma forma, meu Deus Que o Senhor ouviu E atentou Para o clamor de Ana Em o nome do Senhor Jesus Em o nome do Senhor Jesus Nós nos suplicamos, meu Pai O Teu favor Meu Senhor Ouve a oração Do teu servo Ouve a oração Do teu servo Com uma alma embriagada De amargura Uma alma embriagada De amargura Vim fazer um voto Em teu altar Vim fazer um voto Em teu altar Oh meu Pai Oh meu Pai Venha, vende Nesta hora Ele me atende Nesta hora Falei do meu desgosto Até agora Falei do meu desgosto Até agora Estou atribulado Em meu Espírito Estou atribulado Em meu Espírito Ai meu Senhor Lembrou de mim Quando eu chorei De aflição Quando eu chorei De aflição E Ele pra consul E Ele pra consul De minha alma Respondeu Minha oração Respondeu Minha oração Ai meu Senhor Lembrou de mim Ai meu Senhor Lembrou de mim Nas minhas entranhas Vai nascer Nas minhas entranhas Vai nascer A bênção Que Ele preparou Pra mim A bênção Que Ele preparou Pra mim Pra alegrar O meu viver Ó meu Pai Ó meu Pai Vem e me atende Nessa hora Vem e me atende Nessa hora Além do meu desgosto Até agora Além do meu desgosto Até agora Estou atribulado Em meu Espírito Estou atribulado Em meu Espírito Ai meu Senhor Que dão de mim Ah meu Senhor Lembrou de mim Quando eu chorei De aflição E ainda O som de minha alma Respondeu Minha oração Ah meu Senhor Lembrou de mim Ah meu Senhor Lembrou de mim As minhas entranhas Vai nascer As minhas entranhas Vai nascer A bênção Que Ele preparou Pra mim A bênção Que Ele preparou O som de minha oração Lembrou de mim Quando eu chorei O som de minha oração As minhas entranhas E as minhas entranhas Vai nascer Vai nascer A bênção Que Ele preparou Pra mim Pra alegrar O meu viver A bênção O Senhor O Senhor O Senhor Lembrou de mim Quando eu chorei De aflição E Ele Pra consolo De minha alma Respondeu Minha oração Sim meu Deus A Tua palavra diz Que os Teus olhos Passeiam sobre a terra E buscam Os verdadeiros Adoradores Meu Pai Aqueles que Te adoram Em espírito E em verdade Indiferente Meu Pai De qual seja O resultado A confiança A fidelidade Compromisso É com o Senhor Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Esquadria Nesse momento Meu Deus Esse coração Esse pensamento Pessoas Meu Pai Que chegaram Nessa manhã Com a alma Embriagada De amargura Confusões Meu Pai Um sentimento Um sentimento Ruim Um sentimento De fracasso De desânimo Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Vem meu Deus Nessa hora E ouça Meu Deus A nossa oração Ouça Meu Deus A nossa súplica Meu Pai E toca E toca Na vida Ana meu Pai Ela era humilhada Carregada Um sentimento De tristeza De derrota Meu Deus Ah Senhor Meu Deus Assim tem Muitas pessoas Meu Pai Com esse sentimento De fracasso De desânimo Mas tem confiado No Senhor Tem crido Meu Deus Na tua promessa Na tua palavra E nesse momento Essa pessoa Se coloca Diante Do Senhor E suplica Meu Deus O teu favor Pessoas Que carregam Uma doença Há anos Meu Pai Pessoas Que há anos Vem sendo Escravizada Envergonhada Meu Pai Por essa doença Vivendo abaixo De medicamentos Vivendo abaixo De remédios fortes Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Vem meu Deus Nessa hora Meu Pai E torna na vida Deste homem Dessa mulher Em o nome Do Senhor Jesus A humilhação Que essa pessoa Carrega Meu Pai Talvez na vida Financeira Não vence Não prospera Um passo Para frente E três passos Para trás Sempre voltando A estar caseiro E isso Meu Deus Tem causado Nela Tanta humilhação Pois tem Exolvado Tem escarnecido Dela Da sua fé Perguntando Que Deus É esse Que ela serve Que Deus É esse Que ela tem Buscado Porque ainda A sua vida Não mudou Então Vem meu Deus Nessa hora Vem meu Deus Nesse momento E ouça O clamor Que existe No homem Dessa mulher Ouça Meu Deus O clamor Dessa pessoa Igreja Fale com Deus Fala Senhor Tira de mim Toda vergonha Tira de mim Toda minha ação Meu Pai Fala Meu Deus Eu não aceito Sair daqui Hoje Meu Deus Eu não aceito Sair daqui Hoje Cabisbaixo Eu não aceito Sair daqui Hoje Doente Eu não aceito Sair daqui Hoje Meu Pai Sem a Tua Presença Sem o Teu Espírito Eu não aceito Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Porque nós Não viemos Derramar O nosso Coração A nossa Alma Ao Deus De pau De pedra Ao a religião A mais uma Igreja Não Meu Deus Nós Viremos Invocar O Deus De Elias O Deus De Ana Que clavou E foi Justificada Tive o seu Semblante Transformado Então Vem Meu Pai Nessa hora Meu Deus O Senhor Diz a Tua Palavra Que daria Ordem Aos anjos Não Meu Deus Nós Não queremos Anjos Hoje Nós queremos A Tua Presença Nós queremos O Teu Correio Nesse lugar Porque Meu Deus Só os anjos Não basta Meu Deus A Tua Graça Sim Meu Deus Então Vem Nessa Hora E comece A tocar Meu Deus De vida De pessoa De pessoa Em pessoa Em pessoa Em pessoa Tente do alto Na cabeça A planta Dos pés E haja Uma mudança Meu Deus Haja Uma transformação Na vida Dessa criatura Vem Vem ao nome Do Senhor Jesus Igreja Clama Esse Deus Agora Assim como Ana Clamou Assim como Ana Suplicou Deus Vivo E ela Foi justificada Faça o mesmo Agora Vem ao nome Do Senhor Jesus Vem Meu Deus E atende Na minha oração Porque a Tua Palavra Ela diz Meu Deus Pedir E dá-se Pois Então Meu Deus Que a Tua Palavra Viga-se Cumprir Nesse momento Em o nome Do Senhor Jesus E todo O mal Toda a praga Toda a maldição Em o nome Do Senhor Jesus Coloque a mão No seu coração Feche os seus olhos Em o nome Do Senhor Jesus Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus A Tua Palavra Diz Aonde A luz As trevas Não prevalecem Por isso Eu dou a ordem Agora A todo Espírito De trevas Toda Força Maligna Todo O mal Dessa Pessoa Vem Carregando Toda Angústia Todo Sofrimento Toda A humilhação Que essa Pessoa Carrega Há anos Há anos Essa pessoa Carrega Uma palavra No seu coração E essa palavra Vem matando Essa pessoa Aos tempos Ela vem Morrendo Por causa Dessa Vergonha Por causa Dessa Humilhação Por causa Dessa Doença Espírito Maligno Você Que ouve A minha Voz Pode Começar Agora A bater Retirada Pode Agora Começar A largar A vida Dessa Pessoa Eu Eu Estou Metido Eu Estou Ordenando Em O nome Do Senhor Jesus Meu Deus Começa A tocar De vida Em Vida Começa A tocar Meu Deus De pessoas Em Pessoas Tens Tens Algo Da Cabeça A Planta Dos Pés Em O nome Do Senhor Jesus Eu Ordeno Todo Mal Eu Ordeno Todo Mal Estou Todo Mal Está Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Do Algo Da Cabeça A Planta Dos Pés Esse Mal Não Exista Essa Força Mariga No Inverno Diz A Loja Dessa Caça Agora Diz A Loja Dessa Família Agora Em O nome Do Senhor Jesus Em O nome Do Senhor Jesus Não Há Nada Oculto Não Há Nada Oculto Que Não Venha Ser Revelado Então Se Existe Um Mal Por Trás Desses Problemas Esse Sentimento Essa Angústia Então Começa A Arrancar Agora Começa A Remover Agora Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Todo Facaço Toda 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 Doença Toda Maldição Toda A Obra Marígna Seja arrancado Agora Sai da mente Sai do coração Do sentimento Em nome Do Senhor Jesus Meu Deus Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Do Algo Da Cabeça A Planta Dos Pés Eu Estou Ordenando Toda Força Do mal Como a Praga Maldita Seja arrancado Agora Seja Revolvido Agora Em nome Do Senhor Jesus Eu Morrendo Espírito Maligno Que causa Que causa Anxiedade Que causa As dores Doenças Sai Daí Agora Em nome Do Senhor Jesus Toda Angústia Toda Tristeza Todo Sentimento De Desprezo Sai Daí Agora Em nome Do Senhor Jesus Toda Injustiça Meu Deus Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Espírito Maligno Que causa Decepção Sai Do coração Agora Sai Dos pensamentos Agora Eu Estou ordenando Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Esse mal Não Resista Essa Força Maligno Saia Do trabalho Saia Dos negócios Saia Do coração Dessa Pessoa Em nome Do Senhor Jesus A Deus Eu Peço A você Orqueno Espírito Maligno Em nome Do Senhor Jesus Largue Essa casa Agora Largue Essa família Agora Pela Mão Poderosa Do meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Meu Deus Vai Teimando Vai Teimando Vai Teimando Vai Teimando Cententa Vezes Mais Em nome Do Senhor Jesus Toda doença Toda praga Maldita Toda força Maligna Sai Daí Agora Espírito Maligno Que age Na vida Sentimental Que age No casamento Visita O maligno Agora Visita Agora Essa casa E vai Arrancando Todo Mal Vai Arrancando Toda Praga Toda Maldição Em nome Do Senhor Jesus E se mal Não resista Essa força Maligna Que vem Arrancando Os caminhos Tentando Sai E agora Em nome Do Senhor Meu Deus Queima 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 Setenta Vezes Mais Do alto Da cabeça A planta Dos pés E ao nome Do Senhor Jesus Eu ordeno Toda doença Toda Infernidade Sai Daí Agora E ao nome Do Senhor Jesus Todo mal Que tem Atuado Meu Deus O que deve Dar O meu poder De vida Em vida De pessoas Em pessoas Quem é o nome Do Senhor Jesus Aonde Houver Uma doença Aonde Houver Infermidade Meu Deus Vai Queimando Vai Queimando Vai Queimando Setenta Vezes Mais Esse mal Não resista Essa força Malíquia Do inverno Sai Agora Eu estou Ordenando Toda Praga Toda Inveja Sai Agora Eu estou Ordenando Sai Dos caminhos Sai Dos projetos Sai Da vida Dessa Pessoa Espírito Malíquio Que age No sentimento No coração Em nome Do Senhor Jesus Meu Deus Queima Meu Deus Queima 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 Setenta Vezes Mais Levante As Suas Nostra Céu Diga Meu Deus Diga Meu Deus Em nome De Jesus Onde Consagra As minhas Mãos Coloque Minhas Mãos A unção De cura De libertação Diga Meu Deus Quando eu Colocar As minhas Mãos No alto Da minha Cabeça Diga Tom Mal Diga Vai Sair Diga Vai Sair Diga Eu não Aceito Diga Eu não Aceito Sai daqui Hoje Da mesma Forma Que eu Cheguei Meu Deus Coloca nessas Mãos Em O nome Do Senhor Jesus Em O nome Do Senhor Jesus Coloca Nessas Mãos O teu Poder Meu Pai O que Chegou Triste Angustiado Doente Meu Deus Seja Livre De Todo Mal Agora Coloque As mãos No alto Da sua Cabeça Em nome De Jesus Ou No local Da eternidade Em nome De Jesus Em nome De Jesus Ou Coloca No coração Se é Do seu Familiar Coloca a mão No coração E pensa nele Agora Em nome De Jesus Meu Deus Em nome De Jesus Que nessas Mãos Saia o teu Poder O Senhor Sabe Meu Deus O Senhor Sabe Qual é A angústia O sofrimento Dessa pessoa Então Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Essa pessoa Não veio Aqui a passeio Mas Ela veio Para buscar Meu Deus Uma resposta Buscar Uma bênção Um milagre Para sua vida Então Meu Deus Em nome De Jesus Começa A queimar Agora Começa A arrancar Essa doença Em nome Do Senhor Jesus Toda Essa depressão Toda Essa ansiedade Espírito De morte Sai da vida Dessa pessoa Sai do caminho Dessa pessoa Agora Visita o filho Visita Meu Deus O marido Visita O familiar Dessa pessoa Visita A casa Dela agora O trabalho Os negócios E toda a força Do mal Toda a praga Maldita Seja arrancado Seja removido A mágoa O ódio O ressentimento Seja removido Agora Em o nome Do Senhor Jesus Diga Meu Deus Diga Meu Deus Queima Diga Queima Diga Queima Todo o mal Da minha vida Do meu corpo Dos meus caminhos Diga para sempre Diga para sempre Em nome De Jesus De Jesus De Jesus Jogue as mãos Dos céus Dos céus E diga Graças a Deus Graças a Deus Glória Diga Bem forte Esse Deus Maravilhoso Bem forte Esse Deus Maravilhoso Graças a Deus Bom dia E a paz E a paz De Jesus Pode sentar E esteja em nome De Jesus Graças a Deus Você que trouxe A sua vida Abra a sua vida No livro de Romanos Em nome de Jesus Romanos Capítulo 5 Em nome de Jesus Amém Amém Ah que saudade Que saudade De ouvir Tua voz Ao entardecer Ah que vontade Que vontade De voltar Ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria Atrás E não faria Novamente O que fiz Troquei Minha comunhão Pelas Cuidando Da noite Em trevas Tornei Os meus dias Ah que saudade Que saudade De ouvir Romanos Capítulo 5 Ao entardecer Ah que vontade Que vontade De voltar Ao jardim Da inocência Se eu pudesse Se eu pudesse Voltaria Atrás E não Paria Novamente O que fiz Troquei Minha comunhão Pela escuridão Pela escuridão No noite Em trevas Tornei Os meus dias Romanos Capítulo 5 Em nome de Jesus Muitas pessoas Muitas pessoas Elas Conhecem a Bíblia Muitas pessoas São conhecedoras Da palavra De Deus Mas ela vem Se deixando Enganada Pelo sentimento Coisa que o diabo Ele vem agindo Na vida De muitas pessoas Por causa Do sentimento Entenda uma coisa Nós que decidimos Colocar Nossa vida Andar Com a nossa vida Na presença De Deus Eu só preciso De Uma coisa Para funcionar A palavra De Deus Em mim Só preciso De uma coisa Só preciso De uma Para que a promessa De Deus Ela venha Se cumprir Para que eu não Venha Enfraquecer Para que eu não Venha Desanimar Eu só preciso Da fé Do que eu preciso Mas O que que é a fé A fé dá para sentir A fé não A fé não Sente O problema O problema É que hoje Muitas pessoas Estão correndo Atrás De sentimento Muitas pessoas Elas querem Sentir E Deus E Deus Ele não quer Que você Sinta Ele quer Que você Ouça Amém Deus As pessoas Todo mundo Quer sentir A presença De Deus O Espírito Santo Quer sentir Alguma coisa Mas elas Elas não Querem ouvir E está aí O porquê Está aí O porquê Que as coisas Na vida Dessa pessoa Não fluem Porque a vida Dela É movida Em Sentimento Vamos dar um exemplo Tem dias Que você Ora E você Não sente Nada Talvez você Vinha na igreja E saiu Mas hoje Eu não senti nada Você não tem Que sentir Nada Eu não tenho Que sentir Nada Eu tenho Que ouvir E colocar Em prática O que eu Ouvi Deus Não quer Que você Sinta Porque de Sentimento É um monte De gente Sendo enganada Pelo diabo Um monte De gente Sendo enganada Pelo diabo Ai Você Viu A pregação Quando ele Pregava Eu me Arrepiava A Bíblia Fala Que quando Os discípulos Cléopas Eles iam Para Imaús Voltavam Para Imaús E Jesus Conversando Com eles Eles Diziam Você viu Que o nosso coração Ardia Quando as palavras Dele Saia Então O que que muda em nós O que que vai mudar Minha vida É eu sentir Não Eu ouvi Quando eu ouço A palavra de Deus Então Então é isso Que vai mudar Minha vida A palavra De Deus É que vai Me mudar Tem muita gente Cheia de sentimentos Da igreja Tem muitas pessoas Cheia de sentimentos Mas quando sai ali fora A história É outra Mas quando você ouve E você entende Sentindo ou não sentindo Deus está comendo Sentindo ou não sentindo Eu tenho Olha Vou ser sincero Tem tempo Que eu não sinto nada Eu não sinto nada Eu não sinto nada mesmo Mas olha o que é nada Não sinto nada Mas eu estou orando Eu estou Mais uma coisa Eu sei Que Deus Ele disse Que não me deixaria E não me abandonaria É o suficiente É o suficiente Para mim Continuar Na fé Você pode ver Você tem pessoas Hoje Pulando Gritando E tal Daqui a pouco Está lá fora Do mundo Era só sentimento Não havia Ali a palavra É só Fogo De palha A fé Já diz Fé É sobrenatural Sentimento Natural Você pode até Vim sentir Alguma música Coloca uma música E aquela música Te toca Você faz sentido Mas é sentimento É o que? Sentimento Não tem nada a ver Com Deus Não tem nada a ver Agora a palavra É a palavra Que nos molda É a palavra Que nos transforma Diga glória a Deus E daí é o problema De muitas pessoas Muitas pessoas Eu sinto de orar Porque eu oro Amém? Eu oro Mas não necessariamente Eu vivo de sentimento E quando eu não sinto O lado de orar Eu oro do mesmo jeito Eu não oro Só quando eu sinto Ah, eu senti De orar agora Eu oro a hora Eu não preciso De um sentimento Para me orar Eu não vou esperar Um problema acontecer Um problema acontecer Para melhorar Porque eu criei Eu criei dentro de mim Uma rotina Em comunhão com Deus Amém? E ela pode aumentar Ou ela pode diminuir Mas o que Deus quer Deus quer que eu sinta Não, Deus quer que eu ouça Quer que eu o que? Deus quer que eu ouça A palavra dele Por que que? Às vezes a pessoa Está na igreja E na aula da pregação Ela não consegue Se concentrar Por que? Ela está só esperando A hora Que nos colhe o Espírito Santo Ah, eu quero sentir Ah, é tão maravilhoso O Espírito Santo E às vezes Nem é o Espírito Santo Às vezes é um sentimento E aí o diabo Engana ela Com o sentimento Com a emoção E ela O principal Ela não pegou Que é o que? A palavra de Deus Por isso que é importante A palavra Cura, salva, libera Transforma Vejam O que que a palavra Pode fazer na nossa vida E o sentimento faz o que? O sentimento não faz nada Então por isso que Deus Aqui ele fala na palavra Em Romanos capítulo 5 Diz assim ó A justificação Pela Emoção Pela 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 Então nós estamos Justificados por quê? O que que vai me dizer Que eu sou de Deus? Que eu falo em línguas? Que eu pulo? Que eu rodo? Que eu creio no chão? O que que vai me mostrar Que eu sou de Deus? A minha fé A minha fé Vai mostrar Que eu sou de Deus Amém igreja? Nada Não tem nada de emoção Não tem nada de sentimento Não tem nada de nada É a minha fé Que vai me mostrar Que eu sou de Deus Como? O tempo A minha permanência A minha perseverança A minha compreensão A minha fidelidade Diante de Deus Então O que te justifica É a tua fé Amém? A tua fé Vai te justificar Cuidado com os sentimentos Cuidado com os sentimentos Cuidado As igrejas Elas estão mais preocupadas Em deixar as pessoas Toda sentimental Toda Hoje a onda é Eu senti no coração Aí eu senti Vim aqui orar Eu sinto a ver Eu vou lá e oro Por mim mesmo Ou eu estou passando Mas A minha fé Me tocou A minha fé A minha fé Racional em Deus Amém igreja? Porque quem vive de emoção Escreve É o que eu estou falando Para você Pessoas que vivem De emoção Sendo ou tarde Se afastam Da presença de Deus Pessoas que vivem De fé Alcançam a minha terra Não só Os milagres Nessa terra Mas também A eternidade Que é a salvação Diga a glória a Deus O sentimento Ele pode hoje Estar a teu favor Amanhã Estar contra você O sentimento É um problema Muito fechado Conversamos sobre isso Diz assim A justificação Pela fé E Paz Como? O que a fé me traz? O que a fé me traz? A fé tem que me dar paz A fé Tem que produzir No meu coração A paz Não tem nada a ver Sentimento Amém? Quem tem fé Quem tem fé O que é a fé? O que é a fé? A fé É a confiança Da palavra de Deus A qual eu recebi Então Mediante a palavra Que eu recebi Eu não recebi Uma emoção Um sentimento Eu recebi A palavra de Deus E coloquei A palavra de Deus Em prática Isso é o suficiente Para me dar paz Eu já falei Pode o mundo A porta Desmolvando Eu estou em paz Porque a minha fé Está em Jesus Estou para o que der e vier Amém? Quem é na fé Está para o que der e vier Se Jesus voltar hoje Amém Glória a Deus Se tiver a população Amém Glória a Deus Eu estou na fé Porque Jesus já me alertou Isso também Mas eu não vou ficar De sentimento Eu não vou ficar Ah, mas eu senti Ah, eu não senti Não, eu não senti Nem senti Que eu quero viver Pela palavra de Deus Amém Mas o problema Que às vezes a pessoa Ela entra nessa onda Que hoje a onda é essa As igrejas Ah, você viu Como eu senti Quando o pastor falou Ah, quando o pastor fez aquilo Falo para vocês Eu acho que Talvez poucos pastores Vão ter a coragem De falar o que eu falo Eu não sinto nada Mas assim mesmo Eu continuo fiel A meu Deus Crendo Porque eu sirvo a Ele Pela fé E não por sentimento Eu não sirvo a Deus Por sentimento Eu sirvo a Deus Pela fé E a fé E a certeza E a convicção Daquilo que eu busco Eu não estou vendo Mas eu sei Que vai acontecer Na minha vida É assim que funciona Amém É a fé É que nem eu estava Cozando com o chão De ontem Hoje eu estou Presenteado Dos pé e cabeça O terra O chão me deu A camisa A casa é sua A moda me deu Foi presente Foi presente? Essa eu não comprei Eu dou bastante A camisa Foi a casa é sua O Fábio e a Vanessa Que me deram A gravata também Foi o chão que ele deu Só o sapato Esse é meu Amém? Aí O que que eu tiro Com isso? O que que eu penso? A Bíblia diz Não andeis ansioso Como? Eu falei para ele Ontem Falei eu andando No restaurante Eu tinha Três terra Um azul Um igual ao azul E o mesmo Tá dizendo Só tinha um terra É o mesmo Mas eu me preocupo Aí eu falei Não falei? Falei Semana passada Eu falava coisa Poxa Eu vou comprar um terra Para mim Faz tempo Três anos Que eu compro um terra Vou comprar um terra Ah não Tem um azul mais clarinho Agora Tem um azul clarinho Parece que se morre Parece que se morre Se eu colocar aquele asnei aval Colocar um azul E com o esmove E aí as mofete Aí não Mas Eu não me preocupo Gente Eu Posso ser sincero com vocês Eu não me preocupo Com nada Sabe por quê? Porque eu tenho paz Em Deus Através da minha fé Vai fazer agora Dois anos Que nós Começamos o trabalho Dois anos E confesso a vocês Todo dia Nossa vida é um milagre Todo dia Nossa vida é um milagre Todo dia Todo dia Todo dia Sabe por quê? Eu ouvi Eu ouvi Uma palavra Que Jesus disse Não és tu Mais importante Do que as aves E as flores Do campo Vê como elas Se alimentam Vê como elas Se vestem E diga-se Que passagem Pelos elogios Que eu recebi No meu facebook Eu acho Que eu estou me vestindo bem Amém igreja? Mas O que Que faz isso? E não só Sabe que as coisas São tão A fé Isso Você Quando você Parar De se preocupar A emoção Te traz Preocupação Sentimento Te traz Preocupação Quando você Entendeu O que é ter paz Às vezes a pessoa Ela está doente Mas não é uma doença É uma falta De paz De Deus Ela está na igreja Ela busca Deus Mas ela não está Tendo paz Com Deus O que é ter paz Com Deus? Eu não posso Ficar Sabe Lutando contra A palavra de Deus Ou eu creio Na palavra de Deus Ou eu não creio A minha igreja Por isso que é importante Você ler a vida E não fica esperando Alguém em mim E te falar alguma coisa Para te deixar lá em cima Não leia Poxa Deus disse Deus disse que não me deixaria Não me abandonaria Poxa Então tá bom Todo mundo me abandonou Todo mundo me deixou Mas Deus está comigo Então é o suficiente Para me vencer Meu Deus Essa é a minha fé Eu não senti Eu morei Eu fui no monte Eu jejuei Essa semana Eu não senti nada Mas aí a palavra De Deus disse Eu vou para o Pai Mas deixo O Espírito Consolador Poxa Mas eu sei Que Deus está Comigo aqui Deus está Comigo aqui Você já pensou Se Jesus Tivesse sentimento Do deserto Quando o diabo Apareceu Ele disse Ó Está com fome Transforma a pedra Em pão Ele podia dizer Que é um sinal De Deus Para me comer Mas ele não foi De sentimento Ele foi de que? De fé De propósito Que tinha um propósito Na vida dele Se ele quebrasse Hoje nós não tínhamos A salvação Amém? Existe um propósito Mas se você quebra a régua Você não alcança Qual é a régua Para alcançar os pensos? Qual é a régua Para ter uma vida abençoada? Qual é a régua Para Deus Suprir a tua necessidade? A fé Na palavra de Deus Não precisa sentir Você não precisa sentir nada Quando alguém perguntava Você sentiu alguma Coisa Não sentiu nada Ai você não sentiu nada Eu não Mas eu sei que Deus Está comigo Amém? Eu sei que Deus Está comigo Eu não preciso sentir Porque a minha fé Através da palavra É a palavra Deus falou Eu acreditei Quem falou para mim? Deus Através do que? Através da Bíblia Amém? Então Eu estava fazendo Um puxante ontem E estava começando Eu vi o pastor Falando Eu achei bacana Quando a coisa é boa Eu quero Eu quero Eu quero Eu jogo E ele falou assim Você acha Você acha Que Deus Ele vai te mostrar Alguma coisa Que você não possa Alcançar Exemplo Você que é pai Você pegaria o seu filho Agora Dia das crianças Ele vai chegar aí Levaria ele Numa loja De brinquedo E Andaria com ele Adentro E ele escolhesse O brinquedo Depois No final Você disser Vamos embora Que eu não vou te dar nada Você faria isso Com seu filho? Seria Muita maldade Da parte desse pai Sim ou não? Assim é Deus com a gente Quando você Aqui ó Pela tua fé Pela tua fé Você vê algo Você consegue materializar Uma vida abençoada Uma família abençoada A tua casa própria O teu carro A tua vida abençoada É Deus te mostrando Olha eu vou te dar Mas você precisa Crer em mim Amém Deus ele não vai te mostrar nada Que você não possa alcançar E diga uma coisa Deus tem te mostrado Tantas coisas grandes Acho que para você também Só que talvez O problema é É Deus falar Mas acho que isso é impossível Lembra? Jamais Deus vai te mostrar Qualquer coisa Que você não tenha alcançado Só que é necessário você Crer Não sentir Ah eu Se eu sentir Eu vou comprar isso Nem compra Ou passa pela fé Ou não passa Não é ou não é Tempo atrás O Fábio falava Pastor eu queria fazer isso Mas estou esperando Não não sente Não vai lá e faz Qualquer um que vim Falava pastor Se eu sentir Não é ou não é Eu falava assim Usa a fé Que Deus vai te honrar Você quer? Então é Deus Que está te mostrando É Deus que quer Que você passa Não é ou não é Perguntei para o Alexandre É Alexandre né Eu chamo de Alexandre Eu perguntei para ele Vem cá Quando você começou A construção de tua casa lá Você olhou só o terreno Você já tinha a casa aqui na mente Peça por peça Eu digo Pois então é assim que funciona Isso é diferente Amém Como se eu estiver Está no monte Se eu estiver Vai lá e cá Pastor Se a gente sentar Para fazer um projeto Eu já tenho Ele pronto A gente está aqui Pode chegar um engenheiro Aqui Como é que você quer a igreja Como é que vai ser a sede Aqui na sua Vai ser assim 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 Vai ter isso Eu já estou dentro dela Eu já me vejo Deu sentado no altar E olhando a nave Chama-se nave Isso aqui Chama-se nave Olhando a nave Da porta De lá para cá E daqui para lá Eu já sei Ponto por ponto Sabe por quê? Não fui eu que criei Mas Deus me mostrou Isso é fé Então você Começa a enxergar O teu milagre Você começa a enxergar Uma vida abençoada E creia nisso Não fica sentindo Não fica esperando o sentimento Sentimento Não muda a vida de ninguém Mas é viver pela fé Diga glória a Deus Então diz assim Capítulo 5 Justificados Pois Mediante A fé Vírgula Amém Então Nós temos duas vezes Justificados Então O que justifica É um sentimento É eu sentir Algumas pessoas Que já estiveram com a gente Hoje Não estão mais Por quê? Porque eu sempre fui dizer Não Viva do sentimento Ai pastor Mas eu senti Eu vou fazer Amiga Eu vou criar aquele sentimento Ai eu sentir Ao dia ruim É o mesmo O mesmo sentimento De ruim Que você sente É o mesmo sentimento Bom que você sente Que não muda de Não muda nada Só vai mudar Sabe o que vai mudar? Vai mudar O teu corpo Sabe? A tua A tua saúde Vai mudar Um sentimento bom Você fica um pouco feliz Um sentimento ruim Você fica todo Tem pessoas que Como agora sexta-feira Treze Tem pessoas que não andavam A dessa O dia do dia Tem um sentimento Dela que aquele dia É o pior dia da vida dela Não sai de casa Tem medo de encontrar Um gato preto Meu Deus do céu O gato vai passar Não, não, não Passou, passou Se o gato passar Na frente dela Meu Deus do céu Você está entendendo O que é isso? Sentimento Que não muda Então você é justificado Pela tua fé Mas fé em que? Na palavra de Deus No que Deus disse Tudo posso naquele Que me fortalece Então eu posso Todos nós Eu quero essa palavra O Senhor me fortalece Então eu tenho certeza Que eu vou conseguir Em nome de Jesus Eu vou sair dessa situação Eu vou sair desse problema Essa doença Em nome de Jesus Ela já não existe Mais no meu corpo Não me entende? E é assim que funciona Então Você é justificado Não por conhecer a Bíblia Tem um monte Que conhece a Bíblia E está com a vida Destruída Tem um monte De pessoas Que conhecem a Bíblia E está Aí fora Aí fora Muitos Estão até nos bares Muitos São antarilhos Mas por quê? Deixaram o sentimento Entrar no coração Nós somos justificados Pela fé Amigos A fé vai te salvar Ou ela não vai Se você não tiver O que basta Para você ser salvo É a tua fé Você quer ser salvo? Você quer ter o teu nome Escrito no livro da vida? Então creia nisso Creia que Jesus Morreu por você Creia que Jesus Já levou lá na cruz Todos os seus problemas Agora Não adianta falar Que eu creio Você não viva Na minha igreja Eu tenho que viver Então diz assim Justificados Pois Mediante a fé Temos paz Com Deus Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Então o que me traz paz? O que me traz a paz Diante dos problemas Diante das adversidades É eu Creia Que Deus Ele me amou E entregou Jesus Na cruz do Calvário Para me salvar É o suficiente É isso que eu creio Amém Eu sou justificado Porque eu creio No nome de Jesus Eu sou justificado Porque eu creio Que Jesus Me amou primeiro Amém E essa fé Me leva a ter Uma vida Reta Em comunhão Com Deus Indiferente Se eu vejo O anjo Se eu sinto Se eu não sinto Se eu vejo Alguma coisa Eu não desonhei nada A nossa fé Tem que ser igual A fé de Abraham De Isaac A fé de Jacob Amém Não é uma fé de sentimento Uma fé Viva E verdadeira Crer Você vê que o povo Se viu a Deus Ouvia a voz de Deus E pela voz Eles É pela voz Que eles se viam a Deus Não era por sentir Você vai ver na Bíblia Ninguém era eu sentir Não É pela voz É pela palavra de Deus Que você vai ter a vida mudada Quando a pessoa Não tem uma vida transformada Dentro da igreja É porque a palavra de Deus Não está penetrando Porque ela não está Deixando penetrar Ela está esperando Sentir alguma coisa É aquela pessoa Que fala Não Eu Quando Quando eu sentir No meu coração Eu vou me batizar Nas águas Você nunca vai se batizar Nas águas Porque você nunca vai sentir Deus nunca vai fazer isso Deus nunca vai falar Olha Agora você vai sentir Não É quando você vai Você pode até sentir Foi a tua fé Que foi acionada Através da palavra Foi a tua fé Eu senti Seu Gilberto Dizia muito Quando você Seu Gilberto Dizia Não Quando eu senti Eu vou batizar Mas eu saquei Não era quando ele sentisse É quando a fé dele Quando a fé dele Quando ele entender Que é a fé Que é necessário Quando ele acreditar Que Jesus morreu Por ele Então ele vai se batizar Nas águas Amém E tudo o que nós fazemos Mediante a fé Nos traz resultado Diga agora O que o sentimento faz O que o sentimento Causa na vida da pessoa Causa medo É ou não é Causa ciúme Sim ou não Causa traições Sim ou não O sentimento mata Ou não mata O sentimento mata O sentimento morre A pessoa que tem sentimento Olha o sentimento dela Que quer se matar Olha o sentimento dela Que quer matar Então o sentimento É o pior de todos O nosso maior inimigo É o nosso sentimento A Bíblia diz Que o coração do homem É o que? Enganoso Enganoso Eu não vou Adorar o meu coração Eu não Meu coração Me propõe Cada coisa Eu vou amarrar Em nome de Jesus Eu vivo pela fé Amém E é isso que o diabo Que o diabo Enganou ela como? Foi como? No sentimento Qual que era o sentimento Que era? Comeu o fruto E ele veio Falando Pode comer Quer dizer Aumentou mais Ainda o desejo dela E ela foi Sim Ah não Mas Deus sabe Sabe aquela situação Que todo crente fala Deus Deus sabe Ah mas Deus sabe Deus não sabe Se eu vivo pela fé Eu tenho que crer na palavra de Deus Amém? E ela tem que se cumprir na minha vida Diz assim Justificada Pois mediante a fé Temos paz Com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Reflete aí Por que você não tem paz? Por que você não tem paz? Por que que tira a tua paz? É um sentimento Você pode estar na igreja Há dez anos Há vinte Você pode ser pastor Mas se você não A pessoa Quando ela não tem paz É porque ela não está crendo Na palavra Porque essa paz É paz com Deus Amém? O que que é a paz com Deus? A certeza de que Ele está do meu lado Amém? A Bíblia diz Em paz me deite logo E pego no sono O que que é isso? Não é paz? Não é certeza Poxa eu vou deitar E graças ao meu Deus Em nome de Jesus Eu vou deitar aqui E olha meu Deus Eu vou deitar Eu vou dormir E olha Eu estou na tuas mãos Quer dizer Ele não se preocupa Amém? O amanhecer Nem se preocupa Só que essa vez o que é? De descansar De ter paz Mas quando a pessoa Está sem a paz Com Deus Quando ela está Batalhando contra a palavra de Deus Que é o que o diabo faz Tenta te colocar Em confronto Com a palavra de Deus Achando que você está sozinho Você não está sozinho Deus está contigo Você pode não sentir nada Você pode não falar em línguas Você pode Mas Deus está contigo Amém? E é isso De traz a paz Se você é uma pessoa Que linda Pastor Eu não tenho paz Eu vivo sem paz Eu vivo Em perturbação Eu vivo incomodado Eu vivo aflito Eu vivo luxeado Então eu preciso Me voltar Para a palavra Para a palavra de Deus E começar a entender Que a minha paz Eu alcancei Quando Deus Entregou Jesus comigo Quando eu me batizei Nas águas Eu já fui justificado O mundo lá fora Pode me condenar Pelos erros que eu fiz Mas Jesus já me libertou Jesus já me justificou Amém? Não devo nada Para ninguém Porque a minha vida Está na mão de Deus Amém? Eu não devo nada Para o diabo Eu não devo nada Aí o camarada Entrou no meu canal lá E falou assim Ah Queria ver esse pastorzinho Lá no terreiro de Matumba Eu falei Puxa Me chame Qualquer terreiro de Matumba Seja um banda Em banda Para ver se eu não vou lá Abençoar aquele povo Lá Eu vou rapaz Sabe por quê? Eu tenho paz Eu vejo muitos crentes Que entram no lugar Ai eu Ai eu senti um peso Eu senti um arrepio Eu não sinto essas coisas Eu não sinto E não estou falando para você Que eu sou melhor que ninguém Mas porque eu vivo Pela fé Amém? Igreja Eu não deixo Você já viu Prestou já atenção Que eu falo Tudo que me tira a paz Eu faço o quê? Eu me apasco Amém? Porque a minha comunhão com Deus Ela tem que permanecer De redor de Deus Acredite nisso Deus está contigo Agora você precisa ter paz Nesse Deus A paz do Senhor Irmão A paz Mas a maioria do povo Não tem paz Se acha que eu estou preocupado Olha Eu tenho meu filho De 24 anos Que viaja Para dar um Se acha que eu estou preocupado O caminho que ele vai dar Estou nem aí Salvação individual Amém Igreja Mateus Eu ensino Agora a minha paz Com Deus Eu não vou perder Minha salvação Por causa de filho Por causa de esposo Por causa de ninguém Porque a minha fé Está com Deus Isso eu acredito em Deus Deus diz Eu e minha paz Serviço ao Senhor Então essa palavra Parece cumprir na minha vida Se não tarde Ainda que eles estejam Vegos Eles vão ter que servir A Deus no altar Não sirva a Deus Agora na juventude Vai ser livre Com o velho Foi o que Deus falou para mim Deus falou para mim Ou você serve Deus agora Porque você é novo Ou você vai ser de Deus Quando você for velhinho Lá atrás Não foi? Eu não senti Um pastor chegou para mim E falou assim Olha aqui O obreiro Eu era obreiro na época Vou dizer algo para você Ou você serve a Deus Agora que você tem saúde Você está novo Ou você vai descer a Deus Quando você for velho Você sabe disso Não tem para onde ir fugir E eu fiquei aqui na cabeça Então vamos aproveitar E começar a servir a Deus Agora eu sou novo Porque você vai ver Só que essa aqui É fácil servir a Deus Porque é fácil Aqui em cima Só o dia que ela subir E começar a viver Essa fé Ela vai ver o quanto Que é difícil Amém, Deus? Então por que eu vou deixar Agora? A minha fé foi essa Eu acreditei nisso Amém, Deus? Foi um sentimento Na verdade eu nem queria Na verdade é Que eu nem queria Estar de pastor Eu nem queria Mas a minha fé Demonstrou o que eu tinha Que ser Não foi sentimento Não foi desejo Amém, Deus? Não foi Muitas pessoas desejam Estar aqui Muitas pessoas querem Mas não é o querer É ser É crer É viver É ter paz com Deus Amém, Deus? É ter paz com Deus É isso É você viver Na dependência de Deus Então isso que é fé Pastor, eu estou sem paz Então você precisa Voltar para as escrituras E crer nelas Amém, Deus? Eu posso orar Eu posso jejuar Para você Eu posso subir Do monte para você Mas se você não crer Você nunca vai ter paz Amém, Deus? Você pode ter essa daqui Bonzinho Cada aqui Sem nenhum sintoma Sem nenhuma dor Mas chegando lá fora O sentimento volta E o problema volta Pior ainda Amém, Deus? Somos justificados pelo quê? Pela fé Então é isso que você precisa trabalhar A tua fé É crer Crer na palavra de Deus Amém? Crer na promessa de Deus Fique de pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Por internet Vê o que tivemos Igualmente acesso pela fé Esta graça Na qual estamos Fílios E gloriamos Na esperança Da glória de Deus Amém? O restante você sabe O que eu queria passar Era isso Que você Não viva de sentimento Viva da fé Amém, Deus? Sentimento atrapalha muito A fé Fé é a certeza Fé é a certeza De uma mudança Vamos com o Espírito Santo Em nome de Jesus Então feche os seus olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Que o nome do Senhor Jesus Quantas são as pessoas Meu Pai Nesse momento que Dizem sentir a Tua presença Alguns têm títulos Meu Pai Uns dizem Estou arreguiado Mas não tenho paz Vire atribulado Vire angustiado Maldizente Meu Pai E não é isso Que a Tua Palavra Me ensina Ou nos ensina Meu Pai Meu Deus Em nome do Senhor Jesus A fé Meu Deus Nos dá A certeza Nos traz a paz A convicção Meu Deus De que nós estamos No caminho certo Quando nós estamos Se atribulando Nos preocupando Com tantas coisas Então mostra Que estamos deixando De confiar Na Tua Palavra Meu Deus O próprio Senhor Jesus Diz Não andeis Ansiosos Com nada Ele diz A paz Vos dou Não A que o mundo dá Mas a paz Eu vou a dou Ele estava dizendo A paz De Deus Diante as lutas As tormentas As tribulações Quando eu creio Quando eu confio Então eu tenho Uma segurança Nesse Deus vivo Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Vem nesse momento Meu Pai E injeta No coração Deste homem Dessa mulher A fé Meu Pai Com que sentimento Meu Deus É como um fermento Meu Pai Meu Deus Igrejas Estão hoje Fermentadas Por causa De sentimento Meu Deus Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Vem meu Pai Nesse momento Injeta a fé No coração Deste homem Dessa mulher Que passa Por problemas Mas o Senhor Já mostrou Para ela Meu Pai O resultado Milagre Ele ainda Não aconteceu Meu Deus Porque ainda Essa pessoa Está preocupada Com o sentimento Preocupada Com a situação Olhando Meu Deus Se ela tem Condições Ou não De alcançar Quando na verdade Meu Deus Era só Para ela ter paz E confiar Meu Deus Meu Deus Em nome de Jesus Tem pessoas Meu Pai Tem pessoas Que querem Debater A Bíblia Querem discutir Mas na verdade Meu Deus De nada adianta De nada adianta Todo conhecimento Que tem Meu Pai Se não acredita Naquilo que conhece Meu Deus Nós estamos vivendo Um tempo Tão difícil No Evangelho Aonde pessoas Meu Pai Pessoas Estão sendo Enganadas Pelo Diabo Meu Deus O Pai É mentira Que coloca A mentira Do sentimento Meu Deus Quando a Tua Palavra Diz Que nós fomos Justificados Pela fé Meu Deus Então vem Nesse momento Nessa pessoa Meu Pai E coloca Nela a certeza Meu Pai Do Senhor Coloca nela a certeza Meu Pai Da Tua existência Do Teu poder Talvez Talvez há anos Essa pessoa Está passando Por problemas Há anos Meu Pai Ela vem Protelando O Seu batismo Há anos Meu Pai Ela vem dizendo Que vai te servir Mas diz Que não sentiu nada Então que a partir De hoje Ela não sinta nada Mas que ela tenha Certeza Meu Pai Do Deus A qual ela busca Em nome Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Então vem Meu Deus Vem Senhor E toca De vida em vida De pessoas Em pessoas Em nome Do Senhor Jesus Estende As Tuas mãos Poderosas O Teu braço Em nome Deus Estou no meu jardim Branquei a porta Abre meu coração Requei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Dê com o brilho Dê com o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo O desejo de te adorar Chegue a Deus Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero Se eu vou me Em minha essência Eu já te partiu Pula Passe por ele, Senhor Pede no seu dia o teu nome Entregue a sua vida pra esse Deus Rependa a Ele Creia a Ele Estou no meu jardim Cantei a porta Cantei a porta Abre meu coração Requei Minhas raízes Com minhas lágrimas Com minhas lágrimas Outras de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Pega o brilho Do primeiro amor Quero que o brilho Quero que o brilho Quero que os meus olhos Perca o brilho O seu Seu bom perfume Primeira essência Seu jardim particular Te adoro Te adoro Te adoro Vê sobre mim, Senhor Vê sobre mim, Senhor Te adoro Te adoro Vê sobre mim, Senhor Vê sobre mim, Senhor Vê sobre mim, Senhor Vê, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero Quero ser Seu bom perfume Primeira essência Te adoro Te adoro Te adoro Sim, meu Deus Sim, meu Deus Vê sobre, meu Pai A nossa vida Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Nós não queremos Te servir Meu Pai Com sentimento Porque o sentimento É traiçoeiro, meu Pai Se nós observarmos As traições No mundo Elas acontecem Por causa De um sentimento E a desculpa Que a pessoa usa É que não sentia Mais nada Pela outra É verdade, meu Deus Isso é a falta De confiança De compromisso De fidelidade Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Nós queremos De fato E de verdade Meu Pai A Tua presença Nós não queremos Ser Uns crentes Cheios de Sentimento De emoção Mas que nós Venhamos ser Justificados Meu Pai Pela fé Por causa Da Tua palavra Que nos dá Garantia Meu Pai E o Senhor Diz-se na Tua Palavra Meu Deus Qual é o filho Que se pedir Um pão O Pai Me dará uma pedra Quanto mais Aquele que pedir O Espírito Santo Meu Deus O Espírito Santo Quando nós Recebemos Nós temos paz Mesmo diante Das lutas Das adversidades Mesmo diante Dos problemas Que nós Passamos Meu Pai Tem momentos Tão difícil Meu Pai Na nossa vida Que o diabo Ele chega Meu Deus A sussurrar No nosso ouvido Dizendo Que não tem jeito Mas aí Meu Deus Como nós Não somos De sentimento Como nós Somos Da fé Meu Pai Do nosso Patriarca Abraão Meu Deus O Pai Da fé Que foi Justificado Meu Deus E pela fé Eu te peço Nesse momento Errame o Espírito Santo Meu Deus Errame o Espírito Consolador Nesse lugar Meu Pai E me envolver Essa criatura E meu Deus Para a certeza O Espírito Santo É a certeza Meu Pai É a convicção É a própria fé Dentro de cada um de nós Como nós temos O Espírito Santo Meu Deus Nós nos tornamos Inabaláveis Meu Pai Porque nós Não nos importamos Mais Com as coisas Neste mundo Porque sabemos Que o Senhor já tem Um lugar preparado E mesmo diante Das lutas Sabemos Que o teu projeto Na nossa vida Meu Pai Ela vai se concretizar Então vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Nesse momento Meu Pai Vem sobre a vida Nesse homem Nessa mulher Talvez tudo Que ela sentiu Até hoje Foi emoção Meu Pai Foi sentimento Foi carne Meu Deus Ah Senhor Meu Deus Por isso Que ela oscila Ora está com fé Ora está desanimada Meu Deus Porque ela tem Um sentimento E não O Espírito Santo Nós não queremos Um sentimento Nós não queremos Uma emoção Nós queremos A tua presença O Espírito Santo Nos dá domínio Meu Pai E como são as pessoas Que estão Meu Pai Descontrolada Diante dos problemas Meu Deus O Espírito Santo É domínio Meu Pai O Espírito Santo É discernimento É caminho certo Meu Pai É crer na tua palavra Então vem Meu Deus Vem Espírito Santo E faça morada Na nossa vida Ó Deus Ó Deus Maravilhoso Nós te adoramos Bendito seja O teu nome Louvado E exaltado É o Senhor Igreja agora Esse Deus Maravilhoso E pela fé Agora Diga Jesus Que você o ama Pela fé Agora Isso Pela fé Agora O próprio Deus Está do seu lado Agora Pela fé No nome de Jesus Cristo O Espírito Santo Vem sobre a sua vida Não o Espírito De emoção Não o Espírito Enganador Mas o Espírito Do fortalecimento O Espírito Do equilíbrio O Espírito Do discernimento Então vem Ó Espírito Santo Nós te adoramos Nós te exaltamos Você e o Senhor Não somos nada A tua palavra diz Os nascidos de Deus Venham-se o mundo Meu Deus Aqueles que têm O Espírito Santo Venham-se Porque não se tentam Não se preocupam Mas tem a paz Com Deus Ela tem paz Com Deus Ela sabe Que Deus vai cumprir Ela sabe Que Deus vai fazer A promessa Se cumprir Na sua vida Então vem Ó Deus Maravilhoso Nós te adoramos Nós te exaltamos Pai amado Digno Senhor De toda honra De toda glória Aleluia 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 Glórias E glórias E glórias Aleluia Louvado E exaltado É o Senhor Isso E veja agora Esse Deus Maravilhoso Diga a Jesus Que você o ama Diga a Jesus Que você o adora Não se preocupe Com nada agora Não deixe a nada Tirar tua atenção agora Apenas diga a Jesus Eu te amo Senhor Eu creio Na tua palavra Eu creio Na tua promessa Como o Senhor Diz Que o Senhor Derramaria Espírito Santo A toda alma Limpente Então vem agora Espírito Santo Vem Senhor A tua igreja agora Levanta Meu Pai O que está caído Levanta O que está Trostrado Injeta O Espírito Santo No coração Veste É A tua presença O teu poder Porque o Espírito Santo Nos dá poder E não o sentimento E não receba o poder agora Receba o Espírito Santo E começa a vencer Esse problema Começa a vencer Solidão Começa a vencer Essa situação difícil Caótica E isso Então vem Espírito Santo Nós te adoramos Nós te exaltamos Nós te lideramos Meu Pai Sem o Senhor Não somos nada Sem o Senhor Nada podemos Então vem Meu Deus E batiza O teu povo agora Batiza a tua igreja Meu Pai A nossa única preocupação Meu Deus Tem que ser Estar na tua presença Tem que ser Meu Pai Como todo ser humano Faço um plano Deus E projetos que desejo Realizar Mas a voz da consciência Me faz entender Que de nada Me adianta Que de nada Me adianta Se eu não Te conhecer Que me vale Toda minha existência Toda minha existência Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda prata e ouro De que vale toda prata e ouro Se em meu ser Se o meu ser maior Que eu seja Tua natureza Tua natureza Para que eu possa Para que eu possa Contemplar Tua grandeza Ser a tua testemunha Aonde eu vou Onde eu vou E levar E levar E levar Até os Tens Fins Da terra O teu amor De que eu sou Como todo ser humano Faço humanos E projetos E projetos Que desejo Realizar Mas a voz da consciência Mas a voz da consciência Me faz entender Me faz entender Que de nada Me adianta Se eu não Te for De que vale toda Minha existência Toda minha existência Se em meu ser Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda prata e ouro Se o meu maior desejo É Te rezer Senhor Jesus Senhor Jesus Me batiza Me batiza Com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Tua grandeza Ser a tua testemunha Onde eu for E levar E levar até os Confins da terra O teu amor Sim meu Pai Como todo ser humano Meu Pai Nós temos planos Temos projetos E projetos Que nós temos Foi o Senhor Que mostrou O Senhor Nos apresentou E ainda Meu Deus Ainda que nós Venhamos E vamos Alcançar Todos eles Mas sabe Meu Deus Não tem importância Nenhuma Sem a tua presença Não tem importância Nenhuma Meu Pai Sem o teu Espírito Meu Deus Então vem Espírito Santo Muitas pessoas Naufragaram Muitas pessoas Hoje Cairam Meu Pai No sentimento E na emoção Dentro de uma igreja Falando de um Deus Tão grande De um Deus Tão poderoso E levando uma vida Tão mesquinha Uma vida Meu Deus De tantos problemas A tua palavra Não é isso Não é isso Meu Pai A tua palavra Nos dá A paz E o Espírito Santo É quem nos consola Nos conforta É impossível É impossível É impossível Alguém com o Espírito Santo Meu Deus Viver 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 uma tormenta Jesus falava Da tribulação Tribulação É momentânea É como uma tempestade Mas tem pessoas Que carrega Que carrega Que carrega teu nome Que fala do teu nome Há tantos anos Meu Deus E não tem paz É uma pessoa Angustiada Meu Deus Então vem nesse momento Meu Pai Se alguém aqui Nesta manhã Meu Deus Tem falta Desse alimento Principal E essa riqueza Maior O mundo não conhece Essa riqueza Meu Pai O mundo só conhece Os bens materiais O mundo só fala Meu Deus Dos milagres Artificiais Meu Pai Por que artificiais? Porque tudo vai passar Mas poucos Meu Pai Consegue Gozar uma vida Plena com o Senhor De paz Poucos são aqueles Meu Pai Que tem a certeza Da salvação Poucos são Meu Pai Muito poucos E lamentavelmente Meu Pai O teu povo Que te chama Meu Deus Não tenha ouvido A tua palavra Então vem Espírito Santo Nós não queremos Ter dentro Meu Pai Eu não quero emoção Eu não quero sentimento Eu quero a tua presença Meu Deus É a tua presença Que nós queremos Porque o sentimento É tão enganoso Meu Pai O diabo O diabo tem enganado Tanta gente A tua presença Que ela tem Que ela tem nem por que ela ficar atribulada. Mas eu não posso, meu Deus. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem, meu Deus. Então, vem nesse momento e envolve essa pessoa, meu Pai. Abraça ela. Conforta. Traga paz para esse coração aflito, angustiado, meu Deus. Que tem chorado, desanimado em o nome do Senhor Jesus. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus que você o adora. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Fala, Senhor, eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero conhecer o Senhor, meu Deus. Como diz as Escrituras, eu não quero viver um tempo de sentimento e depois me afastar, meu Pai. Por nunca ter te conhecido, mas eu quero te conhecer. Isso fala para Deus. Se você, talvez, não conhece a Deus, se você não teve a experiência por Deus, então seja sincero para Deus. Fala, Senhor, meu Deus, por que essa falta de paz em mim? Por que essa atribuação? Por que essa dúvida? meu Deus, então me dê o meu Espírito, que é o Espírito do domínio, o Espírito, meu Pai, do Senhor que nos traz a paz, o consolo, o conforto. Em o nome do Senhor Jesus, te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso, meu Pai. Receba a nossa vida, receba, Senhor, a nossa adoração. Tu é, Senhor, a razão do meu viver. Eu nunca, meu Pai, jamais eu vou sair da tua presença, meu Pai, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não fale em línguas, ah, meu Deus, eu vou te adorar assim mesmo, porque eu te sirvo pela fé. Tu és, Senhor, meu Deus, meu Criador, bom grande é tu, criaste o universo, quero dizer, os lábios que me achem, te conhecer, te conhecer, foi tudo em minha vida. Ainda Deus, ainda Deus, que queiram me tirar de ti, sou filho teu, te conhecer, te conhecer, cuida de mim, cuida de mim, pois sempre quero ver, pois sempre quero ver, te conhecer, te conhecer, foi tu, minha vida, minha vida, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aposta-te de mim, que eu seja servo teu, pra sempre te servir, sem ti eu nada posso, sem ti não sei viver, por toda a minha vida, foi bom te conhecer. Isso declaro ainda Deus, que a melhor coisa foi que conheci, nesse Deus. Ainda Deus, que queiram me tirar de ti, sou filho teu, te peço, te peço, Pai abraça-me, cuida de mim, pois sempre quero ver, te conhecer, te conhecer, foi tu, em minha vida, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aposta-te de mim, que eu seja servo teu, pra sempre te servir, sem ti eu nada posso, sentir, sem ti não ser livre, por toda a minha vida, foi bom te conhecer, por toda a minha vida, foi bom te conhecer, Senhor, a melhor coisa na nossa vida, é ter te conhecido, e aqueles que não te conhecem, que não te conhecia, que a partir de hoje, meu pai, venha te conhecer, não por um sentimento, ou por uma emoção, mas pela fé, meu pai, porque te servir, por emoção e sentimento, tem prazo de validade, mas quem te serve, pela fé, meu pai, guarda a tua palavra, no coração, porque sabe, meu Deus, que ela não cai ao chão, nem roupa vazia, o Senhor disse, ao vencedor, dá-te-lhe a coroa, o vencedor, meu pai, não tem sentimento, mas ele tem certeza, convicção, meu pai, que vai chegar, em honor do Senhor Jesus, pois eu abençoo a vida do teu povo, meu pai, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer morada, no coração deste homem, dessa mulher, diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego, a minha vida, a minha casa, a minha família, nas tuas mãos, e tenho certeza, que eu saio daqui hoje, abençoado, com a minha vida, transformada, pela fé, no nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte, esse Deus, bem forte, esse Deus, maravilhoso. graças a Deus, amém, pode sentar em nome de Jesus, pela fé em Jesus, é fé, amém, fé, fé, é certeza da palavra de Deus, amém, não deixe o diabo tocar dúvida, não deixe o diabo tocar dúvida, não viva de sentimento, viva de fé, viva de fé, amém, eu vou abençoado, da minha fé, de todos em nome de Jesus, amém, Deus, eu corto a Deus, glória a Deus, eu todos em nome de Jesus, recebam a missão, meu Salvador, a minha oferta, a minha oferta, a minha oferta, de fé e amor, eu venho trazer, eu venho trazer, para o meu Salvador, aceita Senhor, aceita Senhor, uma salva, igreja, a minha oferta, de amor, eu venho trazer, eu venho trazer, para o meu Salvador, a minha oferta, a minha oferta, a minha oferta, de fé e amor, eu venho trazer, eu venho trazer, para o meu Salvador, aceita Senhor, aceita Senhor, Minha oferta de amor O chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá O chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Plantei amor No meu coração profundo Dei amor pra todo mundo Minha vida tem uma obra lá Plantei amor No meu coração profundo Dei amor pra todo mundo Ainda tenho amor pra cá O chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Você tem que levar pra cá Igreja em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pão Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Eu novo meus joelhos Meu Pão E oro pela vida Do desirista Do ofertante Meu Deus Eu apresento A vida de cada ano Nesse altar Porque pela fé Meu Deus No nome de Jesus Essa pessoa Tem crido Na tua palavra Meu Deus Sentimento Não consegue Fazer a obediência Acontecer Mas até sim Meu Pão Meu Deus No nome do Senhor Jesus Algumas pessoas Algumas pessoas Por medo Ou por pressão Ou por obrigação Meu Pão Elas até são fiéis Algum tempo Mas depois Desistem Mas quem é da fé Abriria a janela Abriria janela dos céus E derramaria bênçãos Sem medidas Então Então Abençoa Esse homem Essa mulher Meu Deus Em orgulho do Senhor Jesus Se essa pessoa Não tinha paz Na sua vida financeira Que a partir de hoje Pela fé É eu Deus Naquilo que ela tem crido Mediante a tua palavra Ela vem a ter paz E veja o comprimento Da tua palavra Na sua vida Amarra Repreenda Esse espírito De miséria Esse espírito Meu Pai De falência De desano De fracasso De inveja Oro grande Amarração Todo mal Que tem atuado Na vida Desse homem E dessa mulher Meu Pai Se porventura Meu Pai Essa pessoa Vinha passando Por problemas financeiros Dá ela a vitória Meu Pai O que tem causa Na justiça Dá ela essa causa Agora Meu Deus Em orgulho do Senhor Jesus Sobre A necessidade Dessa pessoa E nunca mais Meu Pai Nunca mais Essa pessoa Vem a pedir Nada Emprestado A ninguém Mas ela Vem a ter Emprestado Meu Deus Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Se não for Pela fé Dessa pessoa Então é Pela minha fé Meu Deus Que a tua palavra Vai se cumprir Na vida Eu não desivista Meu Pai Em orgulho do Senhor Jesus Eu determino Meu Pai A bênção Bênção financeira Meu Pai Na vida Deste homem Dessa mulher Que nunca Meu Pai Nunca mais Essa pessoa Tenha falta De nada Mas que ela Tenha em abundância Meu Deus Em orgulho do Senhor Jesus Consagra Abençoa Meu Pai Aqueles que são Dizemias De ofertantes Meu Pai Estão em outro estado Acompanham o ministério Apenas Pela rede social E pela fé Meu Pai Tem crido E tem plantado Meu Pai O seu Dizem A sua oferta Pois o Senhor É o Deus Uniciente Me presente Em nome de Jesus Levante as suas mãos Venham Meu Deus Coloca nessas mãos O nome da prosperidade Aonde essas mãos Trocarem Meu Pai Que haja Abençãos Que haja A prosperidade Que haja A abundância Em nome de Jesus Porque a tua palavra Meu Pai Ela é viva E verdadeira E vai se cumprir Na vida Dos que creem Os que creem Verão a glória De Deus Na sua vida Em nome Do Senhor Jesus Eu abençoo Diga meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O nome da prosperidade Aonde eu tocar As portas vão se abrir O milagre vai acontecer Em nome de Jesus Pai querido e amado Em nome de Jesus Abençoe a vida Do teu povo Dá eles uma semana Abençoada Cheia de bênçãos E de vitórias Leva o teu povo Em parque Segurança pra casa Livrando E protegendo De todo o laço Do passarinho Meu Deus Abençoe Todas as pessoas Que nos acompanham Pela rede social Que junto Meu Pai Une a sua fé Buscando O Espírito Santo Participando Do clamor Meu Pai Tiana Em nome de Jesus As mesmas bênçãos Que o Senhor Derramou nesse lugar Nessa manhã O Senhor derrama Meu Pai Nessa casa Onde chega Essa transmissão Em nome do Senhor Eu abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Deus Maravilhoso Graças a Deus Deus abençoe A vida de todas As pessoas Que me acompanham Pela rede social Você pode estar Em uma de nossas reuniões Logo mais Às 18 horas Eu estarei Em Daial Em Daial Realizando O clamor de Ana E a busca Pelo Espírito Santo Esteja conosco Você que é de Daial Você que é Dos bairros Adjacentes Ali de Daial Esteja conosco Logo mais Às 18 horas Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Uma semana abençoada Em nome de Jesus